Beleza, pessoal, então, dando continuidade ao nosso curso, vejo que essa parte aqui do quiz ficou realmente fantástica. Então, agora vamos para dar uma sequência aqui ao nosso projeto e vou mostrar uma coisa também que é algo que os alunos vêm sempre me pedindo, que é, por exemplo, a parte de como que eu faço para sincronizar. Por exemplo, eu tenho aqui um sistema que baixa os dados de um servidor que está lá na web, só que dali a pouco o cara não tem conexão com a internet, então, aí ele não vai conseguir ver os produtos, né? Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer uma forma que a gente poder estar usando os dados tanto offline quanto online, enfim. Então, por exemplo, imagine uma lista de produtos, tá ok? Até eu queria adicionar aqui mais um item aqui chamado, então, lista de produtos. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Então, olha só, esse cara aqui vai se chamar, então, lista de produtos, tá? Imagina um vendedor, é claro que aqui eu não vou me aprofundar, não vou fazer um pedido de vendas, uma coisa... O objetivo é mostrar um pouquinho mais essa parte de sincronizar, então, os dados, ou listar os dados, ou da web, ou do SQLite, enfim. Vamos ver algumas coisas aqui para te dar uma visão de como isso funciona, para depois você poder implementar as suas aplicações. Quem sabe mais para frente a gente crie aí um projeto completo para vendas, com pedidos e tudo mais. Não é, nesse momento, o objetivo. Então, imagina que eu tivesse aqui uma lista de produtos, tá ok? Então, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, até esse momento, em nenhum momento eu usei aqui, em nenhum momento eu usei aqui o Banco de Dados Postiguri, né? Porque isso eu ensinei no curso anterior, no curso passado, no primeiro curso aqui, a gente usou, fez tudo ele em cima do Banco de Dados. Então, nesse momento eu não usei nada aqui, certo? Então, vamos passar a utilizar o nosso Postiguri aqui. Deixa eu abrir aqui o Postiguri aqui, para a gente poder trabalhar um pouquinho com ele. Estava até com saudade de abrir o bicho velho aqui. Vamos acessar aqui. Opa, não abriu. Ah, provavelmente eu não estou aqui com o meu, não estou com ele ativo. Faz um certo tempo aqui que eu não mexo aqui com ele. Certo, deixa eu ver aqui. Vamos, acho que vou ter que ir lá nos sistemas, né? Nos serviços, aliás. Tá bom, vamos lá lá. Então, já vou ativar aqui o nosso Banco de Dados Postiguri. E aí a gente vai poder estar trabalhando com ele, tá ok? Aqui está o Postiguri, esse cara aqui. Não está no automático? Deixa eu ver aqui. É, não está iniciado. Então, vamos iniciar aqui o meu Postiguri. Pessoal, lembrando que no meu curso anterior, né? Daí eu ensinei a instalar o Postiguri, configurar o driver e tudo mais. Que neste caso aqui eu não vou, não vou ser redundante, né pessoal? Para mim ia ser uma maravilha. Eu poderia fazer mais duas, três aulas só sobre isso. Mas já ensinei, então eu não vou ser redundante, tá ok? Então, vejo que nós temos aqui o Banco de Dados, certo? Temos aqui um que a gente já trabalhou aí nas aulas passadas e tudo mais. Então, é o seguinte. Como é que nós vamos fazer? A gente vai fazer da seguinte forma. Vamos criar aqui uma base de dados aqui. Até vou dar o nome de Curso Neri 2, né? Curso Neri Mobile 2, ok? Beleza? Para diferenciar, então, aqui fica mais fácil e para mim não me perder depois, tá ok? Então, veja só. Ele ainda está criando o meu Banco de Dados. Vamos aguardar um pouquinho. E nós vamos aqui fazer com que ele, então, liste, tá? Na nossa aplicação, a gente vai fazer, então, com que ele liste. Eu já vejo que já criou ele. Ele liste os dados, por exemplo, de um servidor. Vamos partir do seguinte princípio, pessoal. Ele vai listar os dados de um servidor online, tá certo? Então, os dados estão lá. Pode estar lá na Amazon, lá em qualquer outro lugar online. Depois, quem sabe, eu posso também, novamente, mostrar um pouquinho da conexão lá com a Amazon, que trabalhei muito e nos outros cursos, né? Então, vamos criar aqui uma nova tabela aqui. Uma lista de produtos, tá ok? Então, aqui, somente produtos. Ok? Já vou adicionar aqui algumas colunas aqui. Vamos botar aqui, então, aqui, prod, produto, código, certo? Que aqui eu posso até botar como um serial, ou posso... É, vamos botar como um serial aqui para ser automático, certo? Então, botamos aqui um produto, código serial. Vamos botar aqui um produto descrição, certo? Ou seja, o nome do meu produto, certo? E aqui, então, nós vamos ter aqui os chars aqui. Vamos botar aqui um tamanho aqui, 30, aqui para o nome do produto. E eu acho que a gente poderia ter aqui somente ainda, então, a quantidade e o preço, certo? Vamos botar aqui produto, a quantidade, certo? Vou partir do princípio que isso aqui é um sistema que é de máquinas agrícolas, por exemplo, de máquinas pesadas, onde não tem parte numérica, é só 1, 2, 3, 4, 5, então, damos ok. E para finalizar, vamos botar um produto valor, né? Um pro, um pro valor, que daí vai ser o campo money, moeda, né? Certo? Se eu olhar aqui, inclusive, você vai ver ele aqui, moeda, né? Ok. Vamos dar um ok. Opa, esse cara aqui, esse cara aqui ficou com o CD aqui. Então, para não ficar, não ficar uma coisa, vamos padronizar aqui, pró, pró, quantidade, né? Esse aqui é o campo inteiro. Ok. Beleza. Certo? Está aqui, então, pessoal, o nosso campo. Vamos botar aqui uma chave primária, que vai ser, que vai ser o campo código e deu para a bola, está certo? Poderia ser descrição, enfim. Vamos lá. É só isso aqui mesmo. Vamos dar um ok aqui. E veja que nós criamos aqui a tabela de produtos, está certo? Está aqui, public produtos, pró código, a chave primária. Está aqui, então. Beleza, pública, está ok? Vamos povoar esse cara aqui, com alguns elementos aqui, certo? Imagina que isso aqui está lá no servidor. Depois, eu posso até colocar ele, de fato, lá no servidor, tá ok? Vamos botar, então, aqui que eu... Vamos supor que aqui fosse preços aqui de... Então, vamos supor que trator... Vamos botar aqui trator, né? Para esse trator aqui, estamos aqui em 80 mil, né? Quantidade, eu tenho aqui 5. Beleza? Ah, se você atualizar aqui, já temos um aqui. Certo? Vamos botar aqui um colheitadeira, certo? Olha aqui, ó. Vamos botar aqui, então, sei lá, 120 mil. Vamos botar aqui que tem o 8. Certo? E vamos atualizar aqui. E para finalizar, certo? Está aqui... Arado. Que custa, sei lá, 1.500 reais. Certo? Isso aqui é de produtos agrícolas, né? Esse aqui tem 23 em stock. Beleza. Então, olha só, isso aqui é um exemplo bem simples. Poderia estar online. E a gente vai criar uma aplicação, então, aqui, para ler esses dados da web, certo? Do meu servidor, que pode estar na internet, em qualquer lugar, ok? Só que se eu não estiver online, então, como é que eu faço para mim ler esses dados de modo offline? Então, a gente pode, a primeira coisa, quando o cara instalar o aplicativo, já jogar um banco de dados SQLite, já com esses dados que eu tenho da minha atualização. E quando eu estiver offline, eu fico lendo os dados da última atualização, certo? E quando eu estiver online, então, eu posso estar pegando os dados aqui da web. Então, tudo isso aqui estaremos implementando a partir de agora, ok? Então, neste projeto, vamos criar aqui um novo. Certo? Esse aqui, então, vai ser uma lista de produtos, certo? Até vamos, já, voltar aqui para o comecinho, vamos salvar aqui. Vai ser, uh, tá, só produtos, né? Produtos. E aí, a gente vai ensinar a vocês como fazer para você ter a opção, então, de listar online e também offline, tá certo? Isso aqui vai ser uma coisa muito útil, muito legal. Acredito que vocês vão gostar bastante. Deixa eu selecionar aqui os meus dois bulbares aqui e já vou colocá-los aqui dentro. Beleza, show de bola. Vou só uma organização aqui para form produtos, né? Para ficar uma coisa legal. FM produtos. Certo, pessoal? Muito bem. Então, a próxima videoaula a gente vai vir aqui. Vai continuar trabalhando nesses produtos aqui. para nós lermos os dados, tanto aqui do meu, do online, quanto também offline. Depois a gente vê uma forma de a gente sincronizar esses dados, tá ok? Um abraço, até mais e tchau.